Bom dia a todos, presidente, nobres vereadores, público assistente, na pessoa de Reginaldo. Mais uma vez estamos aqui para podermos trazer nossos pronunciamentos. Também desejo um bom dia a todos que nos assistam através do blog do João Andrade, também do portal do Araripe, e inicio minhas palavras dizendo, ou melhor, desejando meus sentimentos a todas as pessoas que, nesta última semana, perderam seus entes queridos. Infelizmente, estamos num período em que já se foi muitas pessoas, muitos amigos, e em nome de Fátima, do senhor Alfredo Corrêa, quero desejar meus sentimentos a todos os familiares, do senhor Alfredo. Também de senhor João, senhor João Rodrigues, aqui vizinho da nossa Câmara Municipal, que também foi enterrado ontem. em nome de Werley, sua filha, também desejar meus sentimentos a todos os seus familiares. Quero também agora parabenizar a todos os atletas desses Jogos Escolares, que foi vivenciado agora nesse último final de semana, às finais e da primeira fase, e todos os que vieram a ganhar os títulos de campeões, desejar os parabéns àquelas equipes que não conquistaram. Também desejar os parabéns por ter participado. Nós sabemos que existe o ganhador, mas eu creio que nunca existe o perdedor de uma competição, porque não só vale o título, mas o que se tira de cada jogo, de cada jogo, o aprendizado que se leva para uma vida, para que um jovem possa saber o que é ganhar ou perder. Então, isso é muito importante, parabenizar a todos os professores envolvidos, a todos os que se envolveram nos Jogos Escolares, e a todos os que fizeram com que isso acontecesse. Também, em relação a tudo o que se foi falado aqui, parabenizar a um grupo de mulheres que ontem começaram a fazer suas manifestações a respeito dessa greve dos caminhoneiros, em apoio, em nome de Kerli, Carla, Dorinha Frota, também Kekel, que tem marido, irmão, tio, já teve pai nas estradas, caminhoneiros, começaram a se reunir e formar um grupo para que juntas pudessem ajudar os caminhoneiros nesta luta. Como muitos já falaram aqui, é uma luta legítima. Eles vêm dando uma lição ao Brasil de reivindicações e que isso possa servir para todos nós. E ontem, quatro horas da tarde, saíram as ruas a pé, porque é muito importante, num momento desse, muitas vezes a gente vai reivindicar, apoiar uma causa e nem se dar conta da contradição, como, por exemplo, saem pessoas de moto, de carro, buzinaço, sem se dar conta de que o problema é a gasolina e está gerando ali o gasto de gasolina, que, consequentemente, vai ter falta ou vai ter que abastecer mais caro, como já está acontecendo. Então, elas foram a pé, em apoio a esses caminhoneiros, formaram um grupo de WhatsApp, arrecadaram alimentos, fizeram um jantar e levaram para todos que lá estavam, lá no posto Carvalho, os caminhoneiros. E também a todos os outros que estão ajudando. Eu creio que aqui todos já puderam dar sua contribuição para que pudessem ajudá-los a se manter nessa causa e dizer também que estou de total apoio para que eles possam realmente reivindicar seus direitos, não só o deles, mas também todos os nossos direitos, até porque nós somos um polo gesseiro e necessitamos muito dos caminhoneiros para que levem nossa riqueza para outras regiões e possam também manter aqui os nossos filhos, os nossos parentes, a nossa economia no município. Em relação ao que foi falado aqui sobre a intervenção militar, quando o vereador Quilon se retratava aqui à intervenção militar, eu me recordei de um vídeo que havia visto na internet de um historiador que é muito conhecido, Leandro Karnal, que é um professor também de universidade, que, quando ele se via falar sobre a intervenção militar, ele pensava muito na idade. Se fosse um jovem, ele atribuía a idade, por ser jovem, nunca ter iniciado um regime militar, de nunca ter sido impedido de ter seus direitos, de ter caçado os seus direitos, a perseguição a mulheres grávidas, e tudo aquilo que aconteceu em uma intervenção militar. E, se fosse uma pessoa idosa, atribuía a questão de falta de memória, porque não lembrava mais o que foi um regime no qual aconteceu tantas coisas. E ele disse uma frase muito interessante, que, quando se falava, que não se deve nunca questionar a democracia, deve-se aperfeiçoá-la. Por uma pessoa não estar funcionando o remédio, não se deve exercutá-la em uma câmara de gás, e sim apenas mudar o remédio. E é isso que nós devemos fazer, todos nós como cidadãos. Tomando aqui um pouco da fala do vereador Juninho Sena, como nós sabemos, todos nós somos livres nas nossas palavras, nos nossos pronunciamentos, nem tudo que aqui cada vereador vem a falar é a total verdade. Nós sabemos que não estamos num momento fácil, num momento bom, nem municipal, nem estadual, muito menos num governo federal. mas temos que ver, quando nós apontamos um dedo para uma pessoa, tem quatro apontados para nós. Então, quando se falou aqui do prefeito, que é Everton Temer, e quando se fala do salário que está lá de boa, quer dizer também que nós também temos um bom salário, recebemos, graças a Deus, graças ao povo, que ninguém está aqui por ter tomado o poder de ninguém, está aqui por legitimidade, por voto, e é isso que é a democracia, é o povo que nos coloca aqui. Então, enquanto nós pudermos defender a democracia, é o povo que manda, é o povo que diz o que quer, na hora que quer, como quer. E as eleições estão se aproximando. Então, é a hora de, não só agora, mas nas eleições, pudermos mostrar realmente o que a população quer dos representantes. Cada um de nós aqui tem as responsabilidades de trazer representantes no qual venha realmente buscar melhorias para a nossa cidade, para o nosso Estado, para o nosso país. Então, é a população, cada um aqui tem o seu voto. Apenas eu tenho o meu voto, como o Alan tem o dele, como o Bira tem o dele, ninguém aqui manda no voto de ninguém. Todo mundo tem apenas o seu voto. E cada um é que vai prezar pelo seu. Então, muitas vezes a gente... Você dá parte ao vereador Júnior Senna. Vossa Excelência, eu respeito muito a Vossa Excelência, mas a gente fala aqui, Vossa Excelência, da falta de respeito que o prefeito da nossa cidade, ele tem com a nossa população. Um exemplo aí, Vossa Excelência, é a Secretaria do Sogro da Senhora, que é o secretário de Educação, aonde entra aí 22 milhões e 200 mil. E a Secretaria do Sogro da Senhora é a secretaria mais enrolada que tem em Trindade, que não paga ninguém vivo. Entendeu? Que o pessoal fica aí com seis, sete meses sem receber pagamento. É disso aí que eu estou falando, Vossa Excelência. Não é de questão... Entrou, entrou, ou que ele comprou o voto, ou que não comprou, mas ele entrou. Agora, se ele entrou, que pelo menos faça alguma coisa, que pelo menos resolva alguma coisa da vida. Mas o que não se pode, Vossa Excelência, é estar entrando desse tanto de dinheiro e a nossa cidade está aí se acabando tudo. Muito obrigado, Vossa Excelência. Só peço um pouco de tempo só para responder aqui o vereador Juninho Sena. Juninho Sena, em relação à secretaria, o senhor só vê o lado negativo, que realmente é a questão dos contratados. Mas o senhor esquece que a secretária de Educação, ela foi pega de uma forma que a educação no nosso município, ela estava em 139º lugar em Pernambuco, e hoje ela passou para quarto, e hoje está em sexto. Então, eu creio que não seja a pior secretaria, ou então o senhor está muito mal informado. Em relação aos contratados, quer dizer que o secretário de Educação, ele não é ordenador de despesas, consequentemente, não tem nenhum controle sobre o pagamento de funcionários. Então, eu acho que Vossa Excelência deveria se informar melhor para que pudesse estar repassando a verdade concreta a todos os munícipes. Não tendo mais tempo, gostaria de agradecer a todos e, desde já, convidar para a próxima reunião, na próxima terça-feira. Muito obrigada. Muito obrigada.